Oi pessoal, hoje eu li uma revista da Monster High e é muito bom conhecer ela, ela vem com um monte de acessórios Pelo amor, olha isso, é mais bonito que nunca, olha, tudo é emocionante, olha isso que bonito Olha, isso é mais emocionante que eu pensei, olha, que bonito pessoal, isso é muito lindo, uma filmagem Essa é a Deco Laura, Frank Stein, ó, ó, essa é, essa é a Julia, olha E essa é dessa aqui, a gente muda o canudinho pessoal, e é muito bom o canudinho da Monster High, sabe Olha assim que está investido dela, é muito bom, né, gente, muito bom Olha isso também Não é bom, né Então eu pensei em comprar mais algumas vezes, então eu vou gravar outro vídeo Pra aí você estará bem de conta, bem mais de conta, ou não Porque eu adoro essas câmeras aí Já pra tirar fotos Sobre assim E essa daqui é o... agulha Agulha que eu conheço Ai, gente, tá passando mal E essas são as bonitas A do amor, a do esporte, moda e aqui é a dos outros Então, gente, hoje já fui demais Eu tô apavorada, tem história também Então eu tô muito feliz hoje que eu ganhei essa revista Vocês podem verem Sempre vão achar nas lojas americanas Nas lojas fashion Ou na loja bem Tá Pessoal, isso é incrível Olha Isso é incrível Então, pessoal, continue sendo Do jeito que vocês adoram Até aqui, ó Que ponto, ponto, olho Se acendem com aqui Aqui Pode acionar qualquer lugar Então vocês podem ver tudo que eu adoro Da minha vida Vocês quiserem muito bem Ficar da minha vida pra sempre Ou pra mundo inteiro Até cedo Gostando dos seus presentes, gente Ah, a do peixe é melhor Já sei, né? E a Franky Starr Eu nunca me conheci Mas ela é muito boa Olha as fotos dela Eu conheço elas Mas ela é muito boa Essa aqui É aqui Essa daqui é muito melhor É muito grandão, né, pessoal? Todo mundo precisa ver esse vídeo Até meu pé é louco Vamos fazer o seu Então, tchau Beijo Olha isso Olha, beijinhos Monstruosos Olha até isso Olha até isso Eu amo vocês Tchau Um beijo pra vocês É monstruoso Tchau Beijo Muito bem Tchau Manda aí Tchau Manda de monstruos Tchau Tchau Tchau